Vai, Jefim! Vai, Adriano! Vamos, otário! Tá rolo com o rapaziada aí, mano! Ai, vai ser a coquinha mais fácil que eu vou tomar na vida, mano! Ô, bora jogar sério, Lucão, sem maldade, mano! Ué, então vamos, mano! Passa, Lucão, passa! Vai, Melô! Toma! Aí, aí, rapaziada! Eu falei pra vocês fazerem gols, mano! Já pode ir em busca da coca, seus otários! Pô, falei pra você passar várias vezes, mano! Pô, você joga igual louco, Jefim, mano! Vai, rapaziada! Vai lá buscar a coca, mano! Demorou, mano! A gente tá indo lá buscar já! Nossa, você é louco, hein, molecada! O pai tá crebado, hein! Nossa! Pô, você é louco! Eu nem joguei, mano! Fiquei lá deitadão! Os caras não dão um chute no gol, mano! E a carretinha que eu dei no Jefim? O moleque não viu nem a cor da bola, rapaz! Nossa, deve ser aprendeu comigo, né, menor! Ficar vendo o pai jogar, né?